O Ministério de Jovem da Assembleia de Deus e Santana se reuniram para fazer um grande evangelismo chamado Jesus na Praça levando a ordem do Senhor Jesus que diz Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura Essa foi a ordenança do Senhor E nós vamos agora ver juntamente com você como aconteceu esse evento muito especial Veja agora No dia 27 de fevereiro, os jovens da Assembleia de Deus e Santana reuniram-se na Praça do Fórum para mais uma edição do Jesus na Praça O Evangelismo Jesus na Praça visa evangelizar jovens e adolescentes em situação vulnerável e de risco eminente e é realizado pelo Grupo de Evangelismo da Uma Edição que busca através do Evangelho de Cristo resgatar vidas Tivemos também o testemunho de dois jovens evangelizados durante o evento A gente já estava, como vamos dizer, todo mundo já estava numa igreja mas conforme as multidões e as guerras acontecendo, destruições e nós aqui, ó, adorando quantos estão morrendo, passando por dificuldade, feminicídio acontecendo por aí e nós aqui reuniços, é o que basta, tá só mais alegria Ele pegou uma lágrima conspirosa, o pai estava empobrado, aí ficou vários meses, três meses O evangelista Robson Tavares, diretor da Área 4 e também coordenador da Uma Edição falou ao programa Impacto sobre a importância desse evangelismo pela juventude Então, jovem, você que está me escutando, você que está me ouvindo nos vendo nesse exato momento quero te dizer que você é um projeto exclusivo do pai que Deus conta contigo pra impactar uma geração pra fazer aquilo que a igreja primitiva fazia alvoroçar o mundo, transtornar o mundo levar o amor de Cristo pras pessoas Então, Deus conta com você pra esse templo pra você influenciar e impactar a tua geração A jovem Carla Matos, líder do grupo de evangelismo da Uma Edição deixou o convite para todos os jovens Nós aprendemos uma coisa, que o nosso maior propósito de vida é fazer o nome de Cristo conhecido, fazendo o índio Nós estarmos hoje aqui unidos, aqui na praça proclamando a palavra de Deus Pode ser loucura pra muitos, pode ser uma coisa diferente Mas porque nós entendemos que o nosso maior alvo e foco é transmitir o amor de Jesus E essa transmissão do amor do evangelho não é somente com palavras, mas é com gestos é com atitudes Eu fiz alguns abordamentos evangelísticos aqui na praça e eu pude conhecer o quanto a nossa geração está doente principalmente jovens jovens depressivos, jovens que não tem expectativa de vida não tem esperança e o nosso maior principal objetivo é levar esperança para as pessoas através do evangelismo através só do fato de a gente reunir jovens para louvar, para adorar ao Senhor como a gente pôde ver, né? Um jovem que estava desviado da igreja e está aqui com a gente hoje, adorando ao Senhor lembrando tudo aquilo que viveu no passado então é isso nós estamos aqui para proclamar o evangelho dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ama todas as pessoas Essa foi mais uma reportagem do programa Impactos diretamente do Evangelismo Jesus na Praça Se você se sentiu tocado por essa reportagem faça uma visita em uma de nossas igrejas que estão espalhadas por toda a cidade de Santana Música Música Música